Olá pessoal, eu sou o Alipo Feijó Eu vou mostrar aqui no Core on Draw como a gente faz uma separação de cores de uma imagem para ser impressa em quadricromia Quadricromia é a divisão de uma imagem nas suas quatro cores básicas ou seja, o amarelo, o magenta, o azul e o preto Bom, para começarmos nós temos que fazer o seguinte é muito importante nós termos uma imagem de boa qualidade e o que temos que ver primeiramente é qual é o formato que essa imagem se encontra ou seja, se ela está já em CMYK para isso eu seleciono a imagem clico com o botão direito e vou em propriedades vou em propriedades aqui ao lado aparece a janela das propriedades da imagem eu vou aqui onde mostra o modo de cor e a resolução da imagem então você veja que o modo de cor está em RGB eu preciso que ela esteja em CMYK que são as quatro cores básicas se ela já está em RGB o que eu tenho que fazer é passar ela para CMYK para CMYK eu vou aqui nessa aba de bitmatch e mando converter em bitmatch coloco 300 dpi é o mínimo que você deve colocar o que passar não vai melhorar muito a imagem apenas vai deixar ela mais pesada vamos deixar aqui em 300 dpi e aqui no modo de cor eu escolho a cor CMYK deixo em suavizar serrilha e fundo transparente eu posso marcar mas como eu vou ter que precisar recortar a imagem entende como na original ela já não está em transparência então não tem porque marcar então eu deixo dou ok ela está processando e pronto agora você veja lá que agora ela está em CMYK na resolução 300 dpi bem depois disso o que eu tenho que fazer é o seguinte eu preciso recortar essa imagem supondo que eu vou imprimir esse hambúrguer em uma camiseta bom como eu quero imprimir apenas o hambúrguer eu vou fazer um colocar um fundo de outra cor colocar para baixo para você ver já de que o hambúrguer existe um quadrado branco e eu não quero imprimir o branco eu apenas quero imprimir o hambúrguer correto bem o que eu faço eu recorto a imagem até porque atrás da imagem poderia ter outras imagens que eu não queria usá-los para fazer a impressão da serigrafia na camiseta eu quero imprimir apenas o hambúrguer supondo que tivesse outras imagens o que eu faço eu recorto o hambúrguer bem aqui abriu o quorum photopide x3 vou maximizar e aqui eu tenho o hambúrguer vou colocar ajustar para visualizar tudo bem agora para recortar eu vou aqui na aba imagem e clico no lab de recorte essa função ela é uma novidade no quorum draw ela só tem no x3 no quorum 12 não tem essa função eu clico e ela me abre uma janela que é onde eu vou fazer o recorte para fazer o recorte eu pego a caneta a ferramenta marcador e começo a fazer o que? a desenhar ela a imagem na volta passando por cima de onde termina a imagem deixando procurando deixar sempre 50% para dentro e 50% para fora você pode diminuir a espessura desse traço tanto como pode aumentar mas quanto menor melhor não tem